Os membros da ONG russa de monitorização eleitoral Golas foram alvos de uma série de buscas e detenções. Entre os detidos está o co-presidente da ONG, Grigori Mielkonientas, por suspeitas de estar ligado a uma organização indesejável. O seu advogado precisou que as autoridades judiciais russas se referem à rede europeia das organizações de observação das eleições. A detenção acontece há algumas semanas das eleições regionais e a menos de um ano das presidenciais.